75 dólar na conta de alguém agora, oi. Eu mudar meu nome pra Haaland, eu ganho o sorteio. Pô. Se tiver um outro escrito Messi, tu perde pra ele. Grey Dadder. Pode, vamos lá. 75 dólar, PicPay, 40% usando cupom sonho. 75 dólares, vai virar 105. Chat, quem confia que a gente ganha pelo menos uma luvinha pra ele aqui agora, à toa? Eu digo mais, tá? Chip Gloves Mini. Nossa, beitou muito. Três luvas, véi. O bom da Chip Glove, mano, é que ela devolve bem, né? Uma caixa meio que a Wink devolve boa parte da grana. Eu gosto dessa caixa. Tipo, a Desert Eagle aqui, ela vale 1 dólar. Ela paga o valor da caixa. Então, tipo, ela tem 25% de chance, então, de pelo menos devolver o valor da caixa. Ai! Aqui, ó. Veio 4, devolveu aqui 5 dólar. E a gente gastou 9. Então, devolve pra caralho. Bom dia, bom dia. Falou que iria uma faquinha pra combinar com a luvinha que eu ganhei esses dias com o seu cupom. Então, vamos atrás da faca. E aí? Vamos de bobeira, não? Meio por cento de chance de vir a fa... Então, toma. Então, toma. Depositamos 75 pra ele. Já pegamos a faca e ainda tem 75. Você queria a faquinha? Então, é a faquinha que tu pega. Tome. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Era a faquinha, né? Era a faquinha. Qual cupom que usou? Qual cupom? Cupom sonho. 40% de bônus, irmão. Ah, ele mudou a senha. Pior que não vai dar pra pegar a faquinha agora porque ele tava todo embolado lá na senha. Ele não lembrava a senha. Ele mudou. Agora ele vai ter que esperar uns dias. Mas depois você pega. Quando liberar aí. Só não vai fazer aprimoramento. Vender pra abrir caixa. Deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha aqui como quem não quer nada. 9,95 na bit, hein? 9,95... Essa caixa de faca aqui tá forte, hein, clã? É 0,60% de chance praticamente de ganhar a faca. Tá boa. Pô, só não vai fazer cagadola. Cupom sonho. 40% de bônus. E ainda tem 77, velho. O que vocês acham de a gente abrir 100 caixas da Alpe, da Cyrix, da Hyper Beast, da Neonor? 10, 10, 10. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, 10, 20, 30. Ai, podia vir uma Alpe Asimov, né? 40. 50. 60. 70. Nossa. 80. Pô, vem pelo menos a P250, vai. Acho que aqui já é 90, né? 100. A gente vem aqui na Cyrix. Pô, a Cyrix é... É uma porcentagenzinha boa, até adivinha alguma coisa. 10. 20. Já veio. É que ela vale 1,50. Ela paga as 10 caixas. Tipo, a Cyrix, pra dar muito bom, tem que vir a... Não é nem a M4, tem que vir a Scar, a Teco Teco, que vale 40 doll. Aí pegamos essa daqui, essa aqui já é boa. Depois ele solicita aí. Vamos ver essa daqui, a Hyper Beast já é interessante, ó. Qualquer Hyper Beast que vier, dentro. Vamos abrir 50, não vamos abrir 100, não. 20. 30. 40. 40. 50. Enquanto isso, acabaram de pegar aqui na Zimov Mini, uma P90 Zimov. Neonora. 50 também, a Neonora também aqui, ó. Tem uma chance boa até de vir. Tem 0,5%. 0,5% de vim também aqui. 20. 30. 40. 50. Olha lá. Pelo menos a gente não foi nessas daqui, né? Senão a gente já teria perdido tudo. Ela é bem mais cara, ó. E os Probable Fair não vieram tão bons. Mano, aqui sabe o que compensa pra nós? De verdade, já tamo bem pra caralho. Duas coverage e acabou a brincadeirola. É, velho. Já ganhamos a faca pra ele, ganhamos ali uma... Aí, ó. Vem, M4 Cyrex. Tá lá, mais 18 dólar pra conta aqui, ó. No total, a gente depositou 75 pra ele. Tá saindo com 106. Ainda tem as caixas grátis dele que a gente ainda não abriu, né? É, Profit é bolso. Profit é bolso. Ó. Chega aqui nas caixas grátis aqui à toa. Naquele jeitão. Tome. 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 Naquele jeitóvis. Pronto. 5 dólar. 5 dólar a gente ainda vem aqui, ó. Cole uma skin de 10. Um agente. Vem aqui e coloca 0.62 só pra esquipar a red. E dá um tiro de 4. Feito. Hum, não pegou. Longe. Perto. Tá lá, velho. Tá lá. Aí, ó. Garantimos a faca pra ele. Depois deu pra fazer um Profit tranquilinho ali. A gente depositou 75. Virou 106. Dá 20... 30 dólares de lucro. 150 reais. Pro inscrito foi 100% de lucro. Que é a gente que depositou pra ele. Mas no caso, se ele tivesse depositado... Depois que pegou a faca, velho. Foi coisa linda. Só que não vai dar pra pegar agora. Por quê? Porque ele mudou a senha. Então, não dá pra pegar e tal. Mas, assim que o trade lock dele acabar, né? Por causa da mudança de 100. Ele já vai poder resgatar tudo bonitinho. CSGol.net cupom sonho 40% de bônus. E o mais legal foi que essa luva... Essa luva não. Essa faca veio na primeira tentativa da caixa de faca, né? A gente tava tentando na caixa de luva. Aí ele falou. Pô, Saulinho, eu já tenho uma luva. Tento uma faca. Pum, pegamos a faca. Na primeira. Foi um clique. Pum, faca. Foi da hora demais. CSGol.net cupom sonho 40% de bônus. Chegamos sobre, pago. Transcrição e Legendas Pedro Negri